Eu sou o cara que mais andou nessa avenida, velho. Ninguém andou mais que eu, tô com 30 anos cravado pra cima e pra baixo aí. Tá entendendo, cara? Primeiro GTS vermelho socado, placa de São Paulo amarela. Uma volta de mola só, cortado os batentes, mecanal, rebaixou pra mim, cara. Nós que ajudamos a desenvolver esse negócio de torre aí na cidade. Primeiro golzinho enroscando nas lombadas, não entrava nem no pátio da polícia. Uau, me prendiam toda semana, negão. Meu prazer era trabalhar pra comprar mola e pagar as multas e tirar o carro da cadeia, negão. Uau, lá no final da avenida ficou cavocado lá anos, cara. Anos, cara. Até estourar os quatro pneus, negão. Estourou dois da frente, macaquei, coloquei mais dois e ficou. Frente da crapa, ninguém me enganhava, cara. Domingo à tarde, uau, RDZ socada, cabelão polado, fritando, meu. Calça bag, cara, socada pra cima, meu. Uau, M2000. Língua de fogo saltada pra fora, amarelo, leão, lembra? Você não lembra porque essa época aí você tava no berço ainda, Eric? Tava lá na buchada teu pai e tua mãe ainda. Você demorou mais uns 20 anos pra nascer. Uau, eu sou o último dos Night to Ride. Agora vem essa pesada alouqueçada aí que tá dominada, cara. Quatro dedos do paralama saltado, né, cara? Cinco dedos pra dentro dos pneus aí dos carros, fritando tudo aí, só rasgando os amortecedores no chão. Uau, é tudo dominado, né? Nova era. Nova era chegou, mas o passado ficou. Tá cravado no sangue, no coração da pesada. Uau, adeus, galera. Agora é quatro bocas metano injetado língua de fogo, né? Surfando nos anéis de Saturn, né? Você sabe que olhar pro infinito é fraqueza, né? O coração não bate pro lado esquerdo. O coração do lado direito, cara. Todo mundo chora, concentra, cara. Uau, quem você ama, manda um beijo, leva uma força, uma chancla, leva um galho seco. Que é difícil ter beijo conquistado. O beijo roubado, comprado, não é a mesma coisa. Uau, adeus, velho. Se cuida aí, cara. Meu Deus não tá chegando, estamos na área aí, cara. Mesma hora, mesmo lugar, mesmo confusão. Uau, adeus. Uau, adeus.